Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Marina Moura Taru. Hoje a gente vai fazer a jogada da semana. Eu já fazia essa jogada no meu Instagram, acabei adaptando ela aqui pro YouTube. É muito bacana, é uma jogada interativa, você escolhe um deck, um baralho. Eu voltei com as runas, então eu acho que vocês vão até gostar um pouquinho, porque tem uma opção a mais, vamos dizer assim. E é isso, vamos ver aí o que nos aguarda nesses próximos sete dias e quais são as energias aqui que estão pintando pra gente, ok? Fiquem com Deus, espero que vocês gostem e a gente se vê nas leituras. Olá, meus amores, vocês que escolheram a opção 1, a runa D, da Gás, Essa runa fala sobre despertar, iluminação, revelações, coisas que você precisa saber, que vem à luz. Então vamos ver se talvez, quem sabe, tem algum significado para alguns de vocês, ok? Vamos ver ali quais são as energias do Tarot pra semana, pros próximos sete dias, os meus queridos que escolheram a runa da Gás. Se conectem, tá? Eu sempre peço pra que vocês pensem um pouquinho nos planos de vocês na semana, se tem alguma coisa que vocês querem que aconteça, né? A gente coloca aí as energias, tá bom? Quem sabe tem algo importante, essa runa é uma runa que fala de eventos importantes, tá? Então pode ser que algo que vocês estão esperando já há algum tempo aconteça essa semana. Ok, né, gente? Vamos lá. Bom, como a gente começa abrindo com cinco, tá? Cinco de copos, eu acredito que essa semana aí, que vocês tenham vindo aí da semana que passou, talvez com uma energia um pouco pra baixo, pode ter acontecido alguma coisa que frustrou vocês, ou decepcionou vocês em relação a alguém, ou alguma situação, tá bom? Definitivamente essa é uma energia de decepção, tá? De você sentir que alguma coisa que você queria muito que saísse de um jeito não vai sair, ou não aconteceu como vocês queriam, pode ter acontecido um imprevisto, tá bom? Ou assim começa a semana de vocês. Então fiquem alertas aí pra expectativas muito altas em relação a alguma coisa, em relação a alguém. Como é um naipe de copas, a gente deve sempre ter cuidado aí com as emoções, né? As emoções instáveis. Alguns de vocês podem estar num processo aí de depressão, de se sentir pra baixo mesmo, tá? Com a lua bem aqui no centro, é o marcano maior, tá bom, gente? É o marcano maior de nebulosidade, dificuldade de enxergar as coisas como elas são. Essa carta tem um lado muito positivo que é a intuição. Então eu diria pra vocês que essa semana, acreditem na intuição de vocês, tá bom? Então, não desdêem a intuição de vocês essa semana. Se vocês sentirem que vocês não devem ir a algum lugar, não vão. Se vocês sentirem que devem ir, vão. Enfim, sigam aí essa inteligência que a gente tem que não é racional. É algo que vem do nosso instinto, tá bom? Mas muito cuidado aqui com esse 5 e essa lua. Muito cuidado com expectativas, tá bom, gente? Cuidado com pessoas que vêm aí com propostas muito boas. Seja de trabalho, seja no amor. Cuidado com pessoas que vêm aí com... Sabe como é aquele lance do esmola muito grande, santo desconfia? Então, aqui pode ser que vocês passem por uma situação essa semana em que alguém vai oferecer alguma coisa a vocês, mas não é exatamente isso não, tá? Cuidado. Tem engano nessa semana. Tem uma energia de vocês aí com uma dificuldade de enxergar as coisas como elas são, tá bom? Vocês podem estar se iludindo com alguma coisa. Cuidado. Assinar contratos, vender qualquer coisa. Fazer qualquer coisa essa semana que seja definitiva e lide com dinheiro. Cuidado, tá bom? Mas a semana termina aí com uma energia bem gostosa, bem positiva do 3 de Copas. Dizendo que vocês têm algo... Algo talvez... Pode ser que tenha, de fato, na semana de vocês, no final de semana. Uma festa, uma comemoração, uma celebração. Alguma coisa que vai tirar vocês de casa ou que vai reunir vocês com a família. Ou reunir vocês com seus amigos, pessoas que vocês gostam, né? A gente tá começando a sair dessa energia isolada da pandemia. Não pode ser que vocês tenham a oportunidade de encontrar com outras pessoas, tá bom? Então eu vejo uma semana aí um pouquinho difícil, tá? Aí no princípio até o meio. Mas a semana vai terminar melhor. Eu só realmente fiquei preocupada com essa lua no centro do jogo. Porque ela é do lado aqui de um 5, falando de certos transtornos que podem acontecer. Por causa de falta de atenção. Por causa de enganos mesmo, de falcatrua, de falta de honestidade. Tá bom? Cuidado aí com o que vocês estão fazendo, com quem que vocês estão se relacionando. Tipo de contratos que vocês estão fechando. Trabalho que vocês estão aceitando. Porque aqui fala de uma energia um pouco nublada, tá? Vocês não estão nessa semana no melhor mental de vocês. Como eu falei, eu vejo até pessoas aqui que estão com uma certa... Não talvez deprimidos, mas com uma tendência a uma energia mais baixa. Mais nostálgica, mais assim... Sofrimento, tá bom? Então cuidado aí. É uma semana aí que propõe a vocês que vocês tentem ver as coisas como elas são. Cuidado com o auto-engano. Ninguém engana mais do que a gente mesmo. Tá bom? Então se vocês estão aí em alguma situação na vida de vocês... Que envolve um relacionamento... E vocês estão aí frustrados com a pessoa por alguma razão... Prestem atenção aí, tá bom? Porque às vezes a gente não quer acreditar no que a nossa intuição está falando para a gente. Mas aqui diz que você tem que acreditar na sua intuição. Intuição não é raciocínio lógico. Tá, gente? Intuição é intuição. Vamos lá. Âncora. Âncora fala aí... Ó, âncora e buquê. Pessoal que está precisando de emprego, precisando de trabalho... Vocês vão ter uma oferta essa semana. Vocês vão ter uma oportunidade, tá bom? Eu vejo aqui, inclusive, pessoas sendo chamadas para entrevistas de emprego mesmo, tá bom? Eu vejo, apesar dessa energia difícil da lua... A gente tem a âncora, o buquê e a chave. Então, aqui essa energia aqui do 3 de copas... Vocês podem estar solucionando alguma coisa aí com alguém... Alguma situação que vocês estão aí já há algum tempo... Âncora, às vezes, fala de uma situação aí de... Você está arrastando alguma coisa há bastante tempo. Eu vejo vocês resolvendo essa situação aqui, tá? Seja lá qual for. Mas, definitivamente, é uma semana com cartas de copas. Então, pode ter aí questões emocionais, afetivas envolvendo tudo, tá bom? Mas eu vejo aqui, sim, tem coisas positivas para acontecer essa semana. Principalmente para quem está precisando aí de trabalho, tá bom? Quem trabalha com a área de beleza ou com a área de aparência, que o buquê fala disso... Vai ter oportunidade, sim, com certeza. Clientes que a pessoa pode conseguir, né? Mas cuidado... Porque aqui está mostrando que vocês vão ter oportunidade de fechar negócios essa semana. Negócios positivos, né? De trabalho, de financeiro. Mas cuidado com quem vocês estão conversando, tá, gente? Principalmente na área afetiva e no que concerne a dinheiro. Muito cuidado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Olá, meu... Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos aqui à leitura. Olá, meus amores. Vocês que escolheram a Rona W, tá? Essa leitura é para vocês. A Rona W, ela fala aí de harmonia, tá? De reunião com quem a gente ama, de simbiose, né, química, fala de prosperidade. É uma Rona muito positiva, tá? Fala de abundância. Tudo, tudo, todas as áreas da vida estando aí florescendo, né? Todas as áreas da vida. Então, vamos ver aí como que fica a semana de vocês, né? O que vocês podem inspirar, quais são as energias aí, quais são os alertas, se existem alertas. Pensem na semana de vocês. Pensem em planos que vocês têm para essa semana. Se tem alguma coisa que vocês querem, tenham desejo que aconteça essa semana. Se vocês têm algum encontro marcado ou uma reunião. Pensem, mentalizem, tá? A vida de vocês nessa próxima semana, nesses próximos sete dias, tá bom? A energia de vocês está bem forte. As cartas estão voando da minha mão. Seja lá, quem escolheu a, ó, quem escolheu a segunda Rona tá aí ansioso, né? Vamos lá. Ok. Nossa, gente, que semana. Tá bom. Dois cavaleiros aqui e o as no meio, um as de ouros, ok. Cavaleiro de copos. Pra quem não conhece o tarô, eu vou dizer só uma coisa. Esse é o cavaleiro que traz propostas afetivas. Então, pra algumas pessoas, tem aí alguém que tá, tem pessoas que estão aí esperando algo de alguém. Estão esperando uma atitude, estão esperando uma proposta. Seja pra sair, seja pra ir ao cinema. Se bem que não tem cinema, né, gente? Mas, enfim. Estão esperando alguma coisa de alguém. Uma proposta, uma declaração. Enfim, eu sinto que aqui tem muita expectativa. Essa semana foi o que eu senti aqui no momento que eu tava embaralhando as cartas. Essa semana tem muita expectativa envolvida. Algo de importante pode acontecer essa semana ou vocês estão aí na espera de uma situação importante, tá bom? O cavaleiro de copas, ele fala de uma proposta que pode chegar pra vocês, tá bom? Se vocês não estão aí numa situação afetiva central na vida de vocês. Se vocês não estão aí envolvidos com alguém, esperando alguma coisa. Porque pra quem está, essa pessoa vem essa semana, tá bom? Se você tá aguardando alguém entrar em contato com vocês, a respeito dos sentimentos, falar dos sentimentos, a pessoa vai vir, tá, gente? A pessoa aparece aí essa semana pra vocês, tá bom? Pra falar aí do que ela sente. É uma carta maravilhosa o cavaleiro de copas. Fala de sentimentos mesmo. Então, seja qual for a situação, essa pessoa tem sentimento de verdade por vocês, certo? Pra quem não tá nessa energia, a semana começa aqui com muita harmonia, muito sentimento gostoso, sabe? De harmonia, de felicidade na família, de tranquilidade, principalmente. Fala também aí de movimentação na vida de vocês. Se vocês estão esperando por alguma coisa acontecer que necessariamente não tem a ver com a vida afetiva, mas pode ter aí a ver com outras áreas da vida de vocês que pode estar parado, vocês estão sentindo que não tá indo a lugar nenhum. Tem aí movimento essa semana, tá bom? Cavaleiro é uma carta de ação que fala de chegadas, de mudanças, entendeu? É uma carta de água, então fala de sentimento, fala de relacionamentos. Então, os relacionamentos de vocês vão estar bem essa semana, vocês podem fazer conexões importantes essa semana. A gente aqui na carta central, a gente tem o as de ouros. Então, aí, como eu falei pra vocês, pra quem tá esperando aquela pessoa fazer uma proposta, daquela pessoa ir até vocês com uma... com algo mais real, com algo mais material, né? Fazendo aí uma aproximação, vamos dizer assim, mais... mais séria, né? Mais compromissada. Eu vejo essa pessoa indo até vocês com alguma proposta de compromisso. independente de quem... dependendo de quem tá vendo esse jogo aqui nesse momento, pode até ser, gente, que vocês fiquem noivos essa semana, tá? Não sei por que que isso veio, mas veio. Então, talvez pra alguém isso sirva, tá bom? Mas, para a maioria das pessoas, aqui fala, sim, de um relacionamento se estabilizando. Então, se vocês veem aí, vocês que estão no relacionamento, que o negócio tá meio ruim, tá um ambiente meio complicado, vocês talvez tenham brigado, qualquer coisa do tipo, aqui fala de uma estabilização desse relacionamento, tá? A respeito da questão financeira, aqui é uma ótima notícia, tá? Vai ter oportunidade de ganhar dinheiro, vem dinheiro pra vocês essa semana com certeza, trabalho, trabalho em abundância, mas pra quem gosta de trabalhar, tá, gente? Quem gosta de dar duro, essa carta fala aqui também de botar projetos no mundo. Então, eu vejo vocês essa semana aí estando com uma energia muito grande para trabalhar, pra realizar os projetos de vocês, tá bom? E vocês vão ter oportunidades, sim, essa carta fala de oferta, essa carta fala de investimento. Então, pode ser que vocês realmente tenham aí essa semana um desenvolvimento em alguma área da vida de vocês que vocês estão tentando fazer crescer alguma coisa, principalmente na área de trabalho, na área financeira, tá bom? Carreira e tudo mais. A gente finaliza aqui com um cavaleiro, mais um cavaleiro, o cavaleiro de ouros, tá bom? Então, novamente, essas duas energias falam de propostas, falam de trabalho, falam de oportunidade de ganhar dinheiro, tá? Então, vocês podem ter certeza que essa semana vocês vão ter oportunidade de ganhar dinheiro. Pode sair um dinheiro que vocês já estão esperando, se tem alguém devendo vocês, a pessoa vem pagar, esse tipo de coisa. Vai vir dinheiro pra vocês essa semana, através de trabalho, ou quem sabe o que eu tô falando. Às vezes, uma pessoa que tá devendo, ou um dinheiro que vocês estão esperando sair, não saía, enfim, vai sair. Quanto a vida... Quanto, assim, a energia da semana é uma energia de muita ação. A gente tem dois cavaleiros, tá bom? Então, cavaleiros falam de movimento. Então, a semana de vocês está, sim, movimentada e com uma predisposição aí para as mudanças. Eu vejo aqui, gente, que tem mudanças chegando na vida de vocês, com certeza, tá bom? São mudanças positivas, são mudanças aguardadas por vocês, tá? E tem algo pra começar na vida de vocês. Esse as de ouros aqui fala de uma energia de começo. Vocês estão aí, podem, tem pessoas aí que estão começando, colocando em prática aí projetos e vão ter aí o apoio de alguém pra começar. Isso é pra algumas pessoas, tá? Vão ter apoio, sim, pra realizar suas ideias, seus projetos. Então, o baralho cigano mostra aqui, ó, a cruz, o coração. E as corujas. Então, gente, com certeza, pra muita gente aí, não pra muita gente mesmo, vai ter conversa sobre relacionamento aqui, tá bom? Um relacionamento que, às vezes, já causou dor. Uma conexão com alguém que já sofreu, já doeu. A cruz fala de sofrimento. Fala aí de pesar, de coisas que já tem tempo que elas vêm se desenvolvendo. Então, eu vejo aqui, pra quem tá aí sofrendo de amor, sofrendo por uma questão amorosa, vai ter uma conversa. A carta dos pássaros fala de diálogo, fala de você verbalizar coisas. A carta do coração fala de paixão, sentimento. Então, tem aí, gente, vai ter... É que nem o que eu falei, é o cavaleiro de copas. Então, tem aí gente se aproximando de vocês pra falar dos sentimentos por vocês. Pra falar do relacionamento, resolver questões de relacionamento, sabe o que eu falei? De estabilizar. Quem tá aí em questão de amor, vejam, é isso aqui que tem pra vocês essa semana. Tem uma resolução aí, tem uma conversa, tem uma... Tem um encontro aí entre vocês e alguém, tá bom? Com quem vocês estão numa situação, tá bom? A pessoa vai vir, sim, falar com vocês. Vocês que estão aguardando muito que alguém entre em contato, eu vejo contato aqui com a carta dos pássaros e o coração, tá? Eu acho que essa jogada aqui foi muito clara. A carta do baralho cigano foi muito mais orientada pro amor. Carta central é a carta do coração. Então, ele vem aqui afirmando que pra muita gente que tá se conectando com essa runa, a questão dessa semana é amorosa, tá bom? Estão aí numa consumição em questão de relacionamento, em questão afetiva. E é isso. Mas vejo aqui com esse ais de ouro, gente. Nossa, ais de ouros e cavaleiros de ouros. Definitivamente, vocês vão ter uma semana orientada aí pra ganhar dinheiro, tá bom? Usem essa energia, não deixem isso passar, ok? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da leitura. Um beijinho e a gente se vê no próximo vídeo. Olá, meus amores. Dá um passo pra trás. Mas é uma runa que fala de mudanças e evoluções. Tem coisas chegando. Vamos ver aí como que está a semana de vocês. Pensem nos planos que vocês têm. Pensem no que vocês esperam dessa semana, tá? Porque aí essa energia se conecta aqui na mesa com os meus baralhos, com o meu baralho, com as cartas. Vamos ver aí quais são as energias pra quem escolheu a terceira runa. Os próximos sete dias. Vamos lá. Vamos. Ok, né, gente? Segunda vez que sai a lua. Ok. Semana começa muito bem, né? A gente tem aqui um nove de copas, falando de satisfação, falando de algo que vocês desejam aí. Vocês estão na expectativa vindo pra vocês nesse início de semana. Vocês podem receber notícias aí de alguém que vocês estão aguardando. Vocês podem receber aquela proposta que vocês estão esperando. Vocês podem receber aquele e-mail de trabalho que vocês queriam. Enfim, existe uma potencialidade nesse início de semana de vocês conseguirem o que vocês querem, tá? Pelo que vocês estão querendo aí é pra se sentir mais satisfeitos. Vejo vocês começando a semana talvez vindo de uma semana muito positiva, em que vocês comeram muito bem, dormiram muito bem. Tá tudo muito legal, a saúde tá ok, tá bom? Só que tem um revésinho aqui. Como eu falei aqui, a carta de mudanças, né? Tende a mudar as coisas bruscamente. A runa de mudanças ali tende a mudar as coisas bruscamente. A gente tem aqui a carta do enforcado, do pendurado, falando que vocês podem enfrentar aí nesse meiozinho de semana, quarta, quinta-feira aí, uma certa dificuldade. Certas coisas que vocês estavam esperando podem não acontecer como vocês queriam. Se vocês estão indo aí num movimento muito grande na vida de vocês, pode ser que alguma coisa aconteça. Que dê uma interrompida nessa energia de vocês, tá bom? Então, eu vejo que no centro da semana a gente tem aqui uma questão de vocês estando aí um pouco... É como se alguma coisa acontecesse que vai impossibilitar que vocês tomem uma ação, que vocês tomem uma atitude. Eu até diria que não é uma boa semana pra vocês fazerem grandes escolhas. Por quê? Escolhas, decisões, né? Ter conversas importantes. Por quê? A gente tem o enforcado e a lua. Essas duas cartas juntas, a lua, ela fala de dificuldades de discernimento, de entender as situações como elas são. Ela fala de medos, né? Muitos medos. Então, essas duas cartas juntas, elas não orientam muito bem para a ação. Elas falam de você esperar. Então, se acontecer alguma coisa na semana de vocês que vai exigir que vocês tomem uma decisão, que vocês façam, não façam nada. Não falem nada, fiquem na de vocês. Aguardem, porque tem informações aqui a serem reveladas que vocês ainda não têm. Então, eu vejo que nessa semana aí, pro meio da semana, final da semana, vocês podem ser enfrentados... Vocês vão enfrentar uma situação, vão ter que encarar alguma situação aí de desconforto, tá bom? Pode acontecer alguma coisa aí que vai colocar vocês aí numa situação de pendurado, né? De parar vocês, de interromper o processo que vocês estão seguindo. Isso pode ser no trabalho, pode ser na vida afetiva, pode ser na saúde. Então, eu diria, cuidem-se muito bem, tá bom? A lua fala, gente, de medos, né? Ela fala de você não enxergar bem, não acha que vocês devam, como eu falei, tomar decisões, fazer contratos. Essa carta tá saindo pela segunda vez, então tem alguma coisa na energia dessa semana que fala da lua. A lua, ela reflete luz, ela não tem luz própria. Por isso que a gente diz que a lua engana. Ela é uma carta de enganos. Ela fala que você pode estar achando que você tá vendo uma coisa, mas na verdade era outra. Então, cuidado com as ilusões, cuidado... Cuidado aí com criar expectativas sobre coisas aqui. Aqui a carta do pendurado falando aí de uma energia de vocês terem que encarar alguma coisa que vocês não queriam encarar, tá bom? Não indico vocês a tomar nenhuma decisão essa semana ou agir de maneira precipitada, tá bom? Pode ser na vida afetiva, pode ser na vida familiar, pode ser no trabalho, porque a lua sempre propõe algo que vocês estão aí tentando entender, vocês estão tentando, mas que vocês não vão conseguir tomar nenhuma atitude e nem devem, tá bom? E isso pode acontecer na vida de vocês a partir de quarta-feira, final de terça, quarta, quinta, por aí, tá bom? É a partir do meio da semana que eu vejo essa energia, porque vocês estão muito bem. Vocês estão vindo de uma boa semana, vocês estão ok. Vocês podem até conseguir alguma coisa que vocês estavam esperando, mas pode ser que isso que vocês queriam não seja exatamente o que vocês pensavam, tá bom? Então, pra algumas pessoas, tá rolando aí uma... a mente não tá legal, tá? A mente não tá enxergando a situação como ela realmente é. E vocês vão ter que se confrontar com essa verdade dessa semana, seja lá... não todos, ok? Isso é pra algumas pessoas, pra todos é. Cuidado, porque a semana tem aí uma proposta pra vocês, de uma situação que pode colocar vocês aí no... parar vocês. Ó, aqui caindo a carta da árvore. A árvore é uma carta que fala de saúde. Junto com a carta da casa e a carta das nuvens. Gente, pra algumas pessoas, essa semana vai ter aí alguns probleminhas de saúde, pode ser isso que vai parar vocês, tá bom? Então, cuidado, cuidem-se bem, comam direitinho, façam aí uma... um controle aí da saúde de vocês, porque eu vejo que algumas pessoas podem ter uma semana difícil na área da saúde, tá bom? Nada de terrível, ok? Não é pra ninguém ficar aqui apavorado. Eu tô falando que podem ter mal-estar, pode aparecer alguma coisa aí que vai colocar vocês de cama, que vai colocar vocês, assim, parar e interromper o processo que vocês estão seguindo na vida de vocês, tá bom? Então, no mais eu aviso, essas questões que a lua mostra, esses medos, quem é casado, quem tem um relacionamento, cuidado com discussões e brigas, tá gente? Por causa de... essas duas cartas aqui, a lua e as nuvens, elas têm significados muito parecidos. Elas falam de você não estar enxergando as coisas como elas são. Você tá nublado, você não tá enxergando, você não tá vendo. Então, é uma energia complicada, é uma semana difícil pra vocês tomarem uma decisão. Até pra vocês... cuidado aqui com esquecer coisas, cometer pequenos erros por falta de atenção, tá bom? É uma semana um pouquinho complicada pro mental de vocês, pro intelecto, tá? E questões familiares, alguém na família pode aparecer doente, então fiquem aí ligados nisso, fiquem alertas, tá bom? Mas, no mais, é isso. Vocês vão começar a semana com uma energia muito positiva, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Fiquem com Deus e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijinho.